Cara, e o que você fez aí? Você já fez Copa do Mundo? Fez... Já andei. De futebol você fez Libertadores. Futebol você fez todos... O grande futebol você já passou em tudo, desde a categoria... Cara, só não fiz Champion, mas o resto... Eu fiz final de Libertadores, final de Copa do Brasil. Final de Libertadores foi na Argentina? Foi na... Eu fiz um Boca... Não foi na Bombonera, não, né? Foi, foi. Lá não tem coragem de entrar, mano. Eu fiz um Boca e as Gusparada que você toma nas costas. Sério? Verdade? Você sabe que você é brasileiro lá? Ei, brasileiro! E rolebú! Cara, a Bombonera... A Bombonera é difícil demais de trabalhar, cara. Eu fiz um Boca e River lá. Porque o Sport TV transmitiu, eu fiz o Boca e River. Só que como tinha dado aquela confusão lá de um jogo que não acabou e voltou, eles fizeram... Era um jogo na Bombonera, depois um jogo no River, no Monumental. Então eu fiz os dois, só que era torcida separada. Cara, a torcida argentina é um negócio de arrepiar, assim, ó. Eles cantam o jogo inteirinho. Só que quando ele vê que você é brasileiro, cara... Assim, isso acontece em jogo contra brasileiro. Eu fiz lá, eu fiz Palmeiras, fiz Corinthians na Bombonera. Mano, ele pede... Aí você tem que fazer com capa de chuva. O cara gospe em você. Gospe, eu odeio. Desde o quarto andar, né? Que parece... Quatro andar, né? E o cara fica aqui, ó, cara. É uma parede aqui, ó. É um paredão aqui. O cara fica aqui gritando. E aí tem um lado, que eu nunca mais vou ficar, porque eu fiquei na primeira vez, que é o lado dos Barra Brava lá, que é a torcida organizada. Malanda. É gosparada, é xinga. E o cara sabe que você é brasileiro. Ele sabe, ele conhece os símbolos. E atrapalha mesmo o time adversário? Cara, é um barulho, assim... Depende do jogador. Tem jogador que gosta. Mas é até dos dois lados, né? É, mas é um negócio assim, cara. É ensurdecedor. Você não conhece. E aí eu fui fazer um jogo no Equador, cara. Equador, não sei. Cara, e quando você sai daqui, é difícil, cara. Olha, tirando São Paulo e Rio, cara. É assim. Aí eu fui fazer... Não, foi um jogo em Montevideo. E aí, cara, eu cheguei lá para fazer o jogo do Palmeiras, cara. E deu uma confusão, cara. Quando eu cheguei lá, desembarquei, e aí hoje você vai lá, você contrata um táxi, já tem uns caras que te levam. Porque assim, você tem que ir para o estádio muito cedo, voltar muito tarde. Então, geralmente, você pega um motorista lá, um cara com um carro, e o cara te leva. E era um jogo do Palmeiras. Quando eu desembarquei em Montevideo, o cara falou, ó, a situação está complicada aí. Porque parece que pegaram um taxista. Esse taxista está no hospital, foi assaltado, e vai ter uma greve de táxi aí, cara. Vocês não vão ter táxi. Caramba. Falei, mano de Deus. Beleza, fui para o jogo e tal, e já peguei um monte de cartãozinho. Porque esse cara que atendia a gente falou, ó, eu não vou trabalhar. Porque se eu trabalhar, os caras quebram o meu táxi. Porque a greve lá é... Tem que aderir. Pode ir aderir. Pode ir lá, é brabo. Cara, e está rolando o jogo, está rolando o jogo, está rolando o jogo, e eu com o cartãozinho ali. Acaba o jogo, aí termina o jogo, você ainda vai para a entrevista do técnico. Então, você não vai embora. Você faz a entrevista do técnico, fiz lá a entrevista do técnico, jogador e tal, não sei o que. Paraná, paraná. Bom, saí do estádio. Comecei a ligar. Primeiro nada, segundo nada, terceiro nada. Falei, mano, meu Deus. Aí eu olhei lá na frente, cara, tinha uma van da Fox. Falei, cara, me ajuda a te ajudar. Fui lá e falei, irmão, leva nós aí. Rescate do soldado Ryan. O cara falou... Aí eles tinham tretado, cara, a ESPN com a Fox tinham tretado. Na entrevista, bobagem de repórter, que eu entrar primeiro e tal, aí o cara falou, ó, a ESPN eu não levo não, só a Fox, só vocês. Aí eu volto, só que o meu cinega estava junto com os caras da ESPN. Eu falei, galera, eu consegui resgatar a metade, e aí? O cara falou, o meu cinega, não, eu fico aqui, eu fico... Cara, não tem carro, cara. Não, eu fico porque vai vir o carro, porque o cara que pediu... Eu falei, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o meu hotel, e isso, meu, duas horas da manhã, jogo... E o estádio vai, vai, vai... A galera vai indo embora, cara. Vai acabando tudo, né? Vai acabando, e você não sabe onde você está, né, cara? Cara, você está em um... Outro lugar, né? Fudeu tudo. Eu falei, mano, daí peguei, sabe, o cara me levou até meu hotel, cheguei lá, o cara falou, ó, não tem, cara. Tá vendo aquele casal ali? Tinha um casal sentado na recepção do hotel, eles vão pegar o voo seis horas da manhã, eles estão desesperados aqui, cara. Isso já era quase três. Aí eu lembro que o Palmeiras estava no hotel, um quarteirão para frente. Falei, eu vou lá. Para alguém me resgatar. Ou com dólar, né? Porque quando a gente vai para essa viagem, você recebe em dólar, né? Diário é tudo em dólar. Falei, cara, vou parar um carro e vou assim... É, uai, eu... Quer um doleta? Amigo, é. Porque o hotel do Palmeiras ficava na... Na... Na Orla. Mano, chego lá, os carros todos parados, tinha um assessor do Palmeiras, falei, me ajuda, cara. Me ajuda, minha equipe está lá até agora, está dando três e meio, cara. Putz, está todo mundo dormindo, cara. Não tem ninguém. Falei, beleza, vou para a Orla, vou parar um carro, cara. Sabe? Três e meio, uma quarta-feira, quinta-feira já em Montevideo. Aí para um carro na minha frente, cara. Abre a porta, desce o jogador do Palmeiras que ficou no doping. Caramba. Falei, empresta o seu carro. Ele falou, o carro nem é meu, é. É do cara aí. Aí eu fui no cara e falei, amigo, ó, sou jornalista do Brasil, minha equipe está lá, está na greve. Ele falou, não, entra. Esse cara era o cara que faz toda a logística, porque assim, nesses jogos tem uma empresa que tem que levar a rouparia, vai primeiro uma van com a roupa do time, vai primeiro, depois vai o time. Aí tem esse carro, porque o cara que fica no doping, o cara fica até... Cara, era o cara que mandava na empresa toda, me levou até lá, resgatei os caras, tudo. Só que aí já é quatro horas da manhã, você tem que ir para o hotel, escrever a matéria do Globo Esportes no dia seguinte, mandar. Você ainda fez uma filmagem, dizer, espera aí que no final você vai aparecendo a matéria aqui, você ainda embora. Cara, então assim, quando você sai do Brasil, em Libertadores, cara, é muito legal, mas é, cara, cada presepada que você passa, cara. Cara, e como é que você faz para se virar lá, por exemplo, Montevidéu? Você tem que hablar alguma cosita amazônica ou não? É, por tu não, por suposto, o superiorista é brasileiro, estou aqui, ah, brasileiro, mas na Argentina é muito duro. isso. Obrigado.